Anota aí, que a gente vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não E aí galera, show que assiste o meu canal, Léo Zira na área Sejam bem-vindos a mais um dia minha rotina como motorista Uber Aqui na cidade de São Paulo, Brasil, meus filhos do céu E hoje é sabadão naquele pique família Vamos que vamos rapaziada, pra mais um dia de peitada Vamos buscar o que é nosso, hoje é sabadão, certo família São quase 7 horas da noite, tô super atrasado mano Vamos lá no China, colocar um golezinho de mijolina Pra gente dar plena atividade, mas antes Eu quero fazer um convite super especial pra você Que ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações Certo pra você não perder nenhum tipo de conteúdo Que eu venho postar aqui nesse canal, família Também fideliza aquele like, ônibus Mostra pra nós e comenta aqui nos comentários, mano Sua opinião, seus feedbacks, comenta aí Enche de comentário que tudo é nosso aqui nessa bagaceira Beleza, meus filhos? Então, vamos lá pro China Colocar um golezinho de mijolina, chegando lá eu volto com vocês Fechou? É isso aí, minha família Coloquei um golezinho de mijolina 60 pilas Vamos ficar online nos aplicativos, família? Galera, quero mostrar uma parada aqui pra vocês Tá vendo isso aqui? É o da minha câmera, mano Não tava usando a câmera por conta disso aqui Tá vendo esse bicozinho aqui? Ele tem uma rosca, mano E aqui dentro, mano, tem um fusível, tá ligado? Eu não vi que tava desenrosqueado isso aqui Aí na hora que eu puxei aqui, mano Do cinzeiro Puf Aí caiu essa tampinha aqui, rapaziada E caiu lá dentro, mano Tá ligado? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó O fusível caiu lá dentro nesse buraquinho aqui, ó Aí eu fiquei sem usar a câmera, mano Aí vamos ver se vai testar aqui Eu só troquei Eu tenho outro desse aqui em casa Que é do TomTom, rapaziada Na época que eu comprei meu primeiro carro Eu até ganhei na Volks, ó Acendeu a luzinha, tá vendo? Eu ganhei na Volks Com TomTom, mano, daquele Tá ligado? Da hora Então vamos ficar online aqui Nos applications Vamos ficar online na Pop, pop Vamos colocar Pinheiros Vamos colocar Pinheiros, família Vamos colocar Pinheirão Cadê Pinheiros aqui, ó Pinheiros Vamos ficar online Online, papai Vamos ficar online na Mamãe Urb Vamos ver se ela deixa Meteu o destinão pra Pinheiros também Vamos ver, será? Vixe, Maria Vai nada, né, moço? Vai não, hein? Vixe, agora pediu a foto Vai entender, né, família? Vai entender, né? Boa, 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 boa Agora vamos ver se ela vai deixar Colocar o destino, né? Pinheirão Pinheirão Bora, fi Entra o Pinheirão Vai nada, né, moço, fi Vai não Então assim que cantar Primeira do dia, família Eu volto aqui com vocês Ó, tô com a Pimentas Tô com a Pimentas, fi Cê é doido É, minha família Drivers Já comecei aqui Batendo a Latex Tinha aceitado Uma corridinha Pra Vila Matilde, mano R$27,00 Daí o Pax foi Cancelou, mano Aí eu falei O quê, mano? Não vou ficar esperando aqui Não, mano Já vai dar Oito horas da noite Então vamos bater a latinha Subindo, né, rapaziada Ó, como tá o mapa Certo? Vamos subindo aí Assim que eu pegar a primeira do dia Aí eu volto com vocês Minha família Ah, tô com a primeirinha aqui, ó Maria Luisa Vamos buscar a Maria Luisa Tá tua pé, rapaziada Vamos que vamos Que papai do céu Abençoe nessa pleitada de hoje Nos livrando de todo mal Meus filhos do céu Amém? Então amém É, meus filhos batedores De lata drive Cheguei aqui Na Serra de Bocotucatu Bocotucatu Não Rua Monte Serrate Rapaziada Ó Isso aí Vamos esperar tocar a próxima aí Eu já volto atualizando vocês aí Beleza? É, minha família Tô com a Jardim Paulista aqui Ó, Rogério Vamos buscar o Rogério Bora? Então bora, né, família Vamos pro Jardim Paulista Chegando lá Volto com vocês Batedores Driver Cheguei aqui Cheguei aqui Rapaziada Jardim Paulista Viu? Cê é doido Rapaziada Deixei o Pax aí Nessa baladinha aí Espera 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 O nome Sei lá O nome dessa balada Rapaziada Sei lá Meus filhos Cê é doido Vamos que vamos Rapaziada Vamos que vamos Que a noite só tá começando Viu? É, minha rapaziada Atualizações Atualizações R$26 Pela Urbi Urbi Ó Rodamos 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 R$56 KM 3 horas e 32 minutos Vamos ver aqui na Pop, família Vamos ver na Pop, né R$59,00, família Então totalizando aí R$76 R$76 Não, R$75 Pila Cê tá doido, família Família Contar pra vocês aqui O que uma Pax Tava contando Com a amiga dela aqui agora Rapaziada Se liga só Ela falou pra amiga dela Que ontem Chapou o oco, né Daí fumou Um beck E daí, rapaziada Tipo, ela falou que Tem um amigo dela Que mora no mesmo prédio Tá ligado? Só que só Em torre separada Aí falou pra amiga Que ia lá na torre Do amigo Que não sei o que, mano Aí subiu Tava grogue, tá ligado Chapada E tinha fumado o beck E aí Foi lá no condomínio, né Do amigo Pá E entrou, mano Tipo, no apartamento Parece que a porta tava aberta Do apartamento E ela entrou pra dentro Do apartamento De alguém E não era do amigo Ela pensava que era do amigo E ela tava tão doida Que chegou na sala Tá ligado Da pessoa ali E dormiu no chão ali, mano Tipo, falou que era Quatro horas da manhã Dando risada, rapaziada Falando pra amiga Tá ligado Rachando o bico Aí a amiga falando pra assim Meu, cê é louca Fazendo negócio desse Ela aí, amiga Pensava que era Apartamento de fulano E tal E aí, mano Ela capotou lá no chão Do... Tipo, falou que tinha um carpete No chão, assim Ela se deitou lá no chão E capotou E acordou seis horas da manhã Com a dona da casa Do apartamento Moça, pelo amor de Deus Cê tá viva Que que cê viu fazer aqui Que que cê viu parar aqui, meu Cê mora em Cobroco Cê é da onde, mano Aí ela falou que Ela levantou o groga aqui Mas aqui no apartamento de fulano Ela, não Eu nem sei quem é fulano Aí ela pegou e falou Que saiu toda desconfiada, rapaziada E foi embora, mano Olha as ideias, mano Cê é doido, meu Deus do céu Cada uma, né, rapaziada É cada história aí, viu Que cê não tô nem ligado Mas é isso, rapaziada Vamos que vamos Que o show não pode parar São dez horas da noite Trinta e nove minutos, viu Daqui a pouco eu volto Atualizando vocês aí novamente É, meus filhos traiados Cheguei aqui na minha quebrada Com a última viagenzinha aqui Cê tá doido, meus filhos Cê tá doido, rapaziada Nossa, família Hoje foi o dia Que eu trabalhei Com meus neva-flor da pele, rapaziada Deixa eu virar a câmera aqui Pra nós trocar uma ideia Até chegar em casa Pra gente ir pra contabilidade final Beleza? Meus filhos do céu Então, hoje eu trabalhei Estressado Sei lá, rapaziada Sei lá, inquieto Uma inquietação Tá ligado? Porque três horas de trampo, mano Eu cheguei lá no centro Lá com três horas e quarenta e três minutos Com noventa reais lá, mano Não, noventa? Foi noventa ou foi sessenta Ou foi setenta? Nem sei, rapaziada Aí demorando muito, mano Pra fazer dinheiro Tá ligado, rapaziada? Aí haja culhão Haja culhão, mano Eu tenho que tirar o chapéu Pra essa galera que fica Dezesseis horas na rua, mano Fazendo essas viagens ruins, hein, família? Porque eu vou falar pra vocês, viu? Pensa no trem doido, família Tem que ter culhão pra aguentar, mano Dezesseis horas na rua todo dia Cê é doido, meus filhos Mas enfim, rapaziada Tô chegando aqui em casa Graças a Deus São em salvo Vamos pra lá Chegando lá Volto com vocês Pra contabilidade final, beleza? Família Então cheguei aqui em casa, ó Três e cinquenta e três da matina Pela Pop Pop Cento e quarenta e nove Trinta e dois E pela Urbi Urbi Cento e cinquenta e dois Cinquenta e um Totalizando aí Trezentos e um mangos, rapaziada Cê tá doido, família Aí, ó Cento e sessenta Caímos rodados Oito horas e quarenta e sete minutos Trabalhados O Chapoleta fez sete ponto três Menta a nós E ainda sobrou esse golezinho De álcool aí pra nós trabalhar Amanhã, né? Cê tá doido Meus filhos do céu Então as finanças empreitadas de hoje, mano Trezentas mangos no bolso do Leo Zera Cê é louco Acho que hoje eu trabalhei muito irritado, rapaziada Demorando muito pra fazer dinheiro As corridas são muito baratas, tá ligado? Cê é louco Aí começou a chover um pouquinho Aí saiu uma dinâmicazinha ali E já era Acabou a dinâmica de meia hora Tá ligado, família? Cê é doido, mano Mas enfim, rapaziada Vamos que vamos É assim, mano Trabalho com aplicativo é isso Aí vem essa reculamentação aí dos trinta reais, mano E outra coisa, mano Tem que ter paciência, né? Pra trabalhar com isso aqui Tem que ter paciência, família Porque não é fácil não, viu? Quando o dia tá bom O Leo Zera estende Faz dez horas, doze horas, mano Agora quando o dia tá zoado Não adianta, rapaziada Cê fica na rua E aí, mano Cê só se estressa Cê fica com os nevafo da pele Tá ligado? As corridas é muito barato Tipo, só pra vocês terem noção, mano Tem corrida de Dez km, dezesseis reais, mano Cê tá doido, família Beleza, mas fi? Se inscreve no canal Deixa aquele likezinho Mostra pra nós E comenta aqui nos comentários, mano A sua opinião Comenta aí se acontece isso com você também Tem dia que você sai pra trabalhar E fica assim Chateado Estressado Irritado Sei lá Comenta aí Demorou, mas fi? Eu tô ficando por aqui Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Valeu Fui Tchau 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 Tchau